Fá, 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 fá Mas a novinha que é Ibope A pedido do defunigão Rodriguinho vai divulgar É pra fazer uma carinha O儿 que só tá errando A novinha que é Ibope Quer entrar no camarote Quer um mínimo de grote Meia dúzia atravessado Com o perfume exalado Tudo da tropa do T Quer whisky a esteridão Quer água Quer skank Marroquino Pega o bivão de longe, que é gabinete, tapa o bandido Pode ficar lá na guaiúba, ver a movimentação Braca logo na Espanha, isso é o baile da Cari Mas 2, 6 horas o balão sobe, começou a amanhecer Traz a garrafa de balão, isso é o baile da LSD E o que o baile de hoje Mas isso é o baile da Espanha Mas isso é o baile da Espanha Mas a novinha que é ibope A pedido do funigão, Rodriguinho vai divulgar É a tropa do Acari, conexão caseira A novinha que é ibope, quer entrar no camarote Quer um mínimo de grote, meia dúzia travessado Com perfume exalando, tudo da tropa do ti Quer whisky, é de burro, quer skank marroquino Pega o bivão de longe, que é gabinete, tapa o bandido Pode ficar lá na guaiúba, ver a movimentação Brata logo na Espanha, isso é o baile da Cari Mas 2, 6 horas o balão sobe, começou a amanhecer Traz a garrafa de lança, balinha LSD E o que o baile virou rei Mas isso é o baile da Espanha Mas isso é o baile da Espanha Quando o baile da Espanha Quando o baile da Espanha Então o baile da Espanha Nós temos o baile da Espanha Mas isso é o baile da Espanha